As investigações da PF, as posições do presidente no enfrentamento ao coronavírus e o apoio a manifestações que pedem o fechamento do Congresso e do Supremo já levaram a oposição a apresentar sete requerimentos para a criação de comissões parlamentares de inquérito além de 32 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, um deles hoje assinado por sete partidos. É fundamental que a gente apresente esse processo de impeachment para defender a vida e defender a democracia no nosso país. Eles querem utilizar o momento de pandemia como uma oportunidade para atacar o presidente Jair Bolsonaro e não tem nenhuma consistência jurídica. O presidente da Câmara, que tem o poder de arquivar ou levar adiante os pedidos de impeachment, tem dito que não é hora para acirrar os ânimos. Rodrigo Maia prefere aguardar a conclusão das investigações que estão sob a responsabilidade do Supremo e da Procuradoria-Geral da República. Até amanhã, o ministro Celso de Mello deve decidir se torna público todo o conteúdo do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril ou apenas a parte relativa ao inquérito. Tchau, tchau. Tchau.